Eu tenho hora, eu sou uma fase, puxo, sou de lua E mesmo assim, vou querer te dar A importância de existir aqui dentro de mim O sol que invade a primeira luz da manhã Me enche de sol, de dor e prazer Você invadindo o meu sentimento A chuva que cai, a tua mão vai florecer Quem sabe amanhã, eu queira saber Se você me tem o seu pensamento Sai Você não sai da minha cabeça Essa me esqueça Esqueça Você não sai da minha cabeça Esqueça 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 Está aqui dentro de mim O sol que invade a primeira luz da manhã Me enche de sol, de dor e prazer Você invadindo o meu sentimento A chuva que cai, a tua mão vai florecer Quem sabe amanhã, eu queira saber Se você me tem o seu pensamento Sai Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da meu sentimento Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça